Música Que coisa fofa, vocês vão ver aqui, a gente está recebendo hoje a Lurdinha e o Bob Brown Sejam bem-vindos ao nosso... Bob Brown já está famoso, ele está aqui ó, vocês podem ver, está aqui no meu pé já, vem cá Ele está se adaptando, bem-vindo a Lurdinha, boa tarde Boa tarde, tudo bom? Tudo bem Muito bom te receber aqui, a gente vai contar um pouquinho da história dele Você adotou, como é que foi essa história? Você encontrou ele aonde? Como é que ele estava? Conta um pouquinho para quem está em casa e sempre tem essa dúvida, esse recebo Será que eu devo adotar? O bichinho já vai vir, tipo, agressivo, né? Como é que é isso? É, no caso, o Bob foi adotado em 2013, né? Em abril de 2013 ele tinha... A gente não sabe realmente, mas ele devia estar na faixa de 45 dias E a história foi que, na verdade, a minha tia Ada queria um cachorro E eu amo cachorro desde pequena, eu sempre tive cachorros em casa, né? E meu marido não queria Não, porque vai ser uma coisa aqui no apartamento, não pode Que vai tirar toda a rotina, quando nós quisermos viajar vai ser uma coisa terrível também Aí eu peguei... E fomos levando, né? Até que teve uma hora que eu comecei a pesquisar Eu soube de uma amiga minha que eu moro há oito anos aqui, mas eu sou de São Paulo E ela adotou um cachorro cachorro na rua E assim, ela foi tanto carinho, tanto carinho Que do nada ele estava acabado E ela, depois de dois meses, ele estava lindo, pelo bonito E foi um amor, assim, né? Ela já tinha um cachorro E a gratidão que ele tinha por ela, sabe? Ela mostrava as fotos e eu conversava com ela, assim Me deixou muito emocionada Aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou comprar, não Eu vou procurar cachorro para adoção Aí eu não conhecia quase ninguém, né? Daqui, não conhecia ninguém que trabalhasse com uma adoção Ou com feirinhas de adoção Aí comecei a procurar na internet Aí um dia eu estava passando num hospital ali perto, eu moro em Capim Macio E vi um hospital e falei assim, quer saber? Eu acho que em um hospital eles devem saber Liguei Para encurtar a história, entrei em contato que era uma ONG Focinhos Potiguares Que hoje eles até têm o Instagram, tudo E eu perguntei, me passaram o nome de uma pessoa E ela falou, olha, nós temos feirinhas de adoção uma vez por mês Todo primeiro domingo e todo segundo domingo Aí eu peguei e falei assim, ah, vou dar uma passadinha lá qualquer dia, né? E um dia, voltando da missa, né? Meu marido passou perto e eu falei, me deixa aqui Ele falou assim, não, não vai deixar, não Ele quer se levar a passear Ele quer ir embora, ele quer passear Ele quer se levar a passear E aí, entrei lá na feirinha, eles foram para casa E tinha um monte de cachorrinho Um monte de cachorrinho preto e branco Vem cá, meu padre A gente tem fotos aí para mostrar, né? Vamos mostrar as fotos dele? Tem, tem foto Vamos lá Aqui está, recebido Olha só Ah, essa foi a primeira foto que eu tirei dele Parece um bichinho pequenininho, né? Ele tinha 1,350 kg de puro verme E ele tinha doença do carrapato também Lurdinha, eu sei que hoje em dia ainda tem muita gente que tem preconceito, né? Em adotar animais, né? Me fala então, quais são as principais dúvidas, né? Que todo mundo tem na hora de adotar um bichinho Esclarece um pouco mais para a gente O grande medo do meu marido, porque nós moramos em apartamento, né? Olha lá, que fofo Meu Deus A carinha de raiva aí É Ele está tirando foto minha? Já está crescidinho ainda É engraçado, ele era pretinho, ficou bem branquinho, né? Então, aí eu falei assim, meu marido é branquinho, minha filha enteada, né? Que ela é branquinha também Eu falei assim, ah, só eu de pretinha nessa casa, eu vou pegar um cachorrinho pretinho E aí ele só tinha branquinho, o único pretinho era o Bob, pequenininho, o único acordado Eu devia ter pensado nisso também, todos dormindo e ele acordado Ah, tem isso Aí eu olhei assim e liguei para ela, né? Falei assim, olha, tem um cachorrinho aqui que eu apaixonei Só que a gente não sabe se ele vai ficar bonito, se ele vai ficar grande, se ele vai ficar pequeno Mas se eu levar para casa, ele vai ficar o resto da vida Aí ela falou assim, não, pode trazer de qualquer jeito Aí, nós fomos Aí eu fui, fiquei lá, tive que fazer uma ficha Nessa ficha, eles perguntam tudo Quanto você acha que você vai gastar com o cachorro Se você vai ter tempo para cuidar dele Se você tem espaço para ele Se você sabe de todos os problemas que podem acontecer Que ele pode ficar doente Que ele pode se tornar um cachorro, mas não tão dócil, né? No caso, o Bob é muito medroso, né? Então assim, ele não morre de ninguém Mas se ele chegar na minha casa Se você chegar na minha casa, ele vai te testar até onde dá Vai rosnar, vai no seu pé Até que ele faça, não tem medo, ele vai embora Não tem graça brincar com essa pessoa Mas assim, o grande medo do meu marido era A gente não ter tempo para ele, né? O tamanho que ele ficaria por ser um apartamento Nós não sabíamos quem era pai e quem era mãe E todos os problemas, né? Os gastos que vêm com ele, né? Todas as preocupações Meu marido falou assim Eu nunca vou levar esse cachorro para passear Eu nunca vou fazer isso Hoje ele é apaixonado por ele A primeira pessoa que ele virou a barriguinha foi meu marido Oh, que legal Oh, meu Deus É sempre assim, sabe? A história de quando eu dei o cachorro também para o meu namorado A mãe dele e o pai, ah, não Porque um cachorro aqui tem essa coisa de gastar, não sei o que Aí passaram, sei lá, quanto tempo E aí o cachorro já Não passa muito não, né? Pouquinho, né? Pouquinho, né? Já é a vida dessas pessoas Até mais do que, né? Mas é bom que isso aconteça Porque às vezes a gente acha que é só adotar o cachorro Ou é só, né? Ter ele ali na casa, dar comida Não é só um enfeite, não, gente É um bichinho É um bichinho e ele deve ter cuidado todos os dias, né? Isso que eu vou dizer, né? Eu sempre tive cachorro e animais desde pequena Eu morava no interior e meu avô dava patinho para a gente Assim, eu amo animal Eu fiz também biologia, né? Porque eu já gostava de animal E o que acontecia era assim Eu também tinha um pouco de medo de pegar Porque eu sei o quanto eu me apego, né? E o quanto eles te dão de preocupação, vamos dizer assim E aí o Bob ficou seis meses, né? Seis meses em casa Porque ele tinha doença do carrapato Aí eu falei que foi o cachorro adotado mais caro que eu podia ter Porque todos os da ninhada dele morreram Que é doença do carrapato dele Eu lembro que a veterinária falou assim Lu, eu não consigo acreditar como é alta essa taxa de... Porque dá anemia, né? E aí ela falava assim Quando não tiver vacina Porque ele não podia tomar vacina Porque ele não tinha anticorpos, né? Porque ele estava tomando antibióticos Ele tomou quatro sessões de antibióticos E na quarta eu falei assim Você vai matar meu cachorro Ela falou assim Não, vamos lá que aí na quarta deu certo Mas ela como especialista para realmente dizer o que você deve fazer, né? Agora, Miffi, vamos falar sobre um assunto que me interessa muito, né? Olha a mãe dele Olha a mãe dele? Ela também foi adotada em outubro Eu adotei ele em abril E ela se recuperou Olha, tá vendo? Ela é branquinha Por isso que o Bob tem essas coisas brancas E o pai dele a gente descobriu que é um York Porque uma das cachorrinhas nasceu assim com carinha de York Como é que é a raça, então? Hã? Qual é que é a raça? Vira-lato Vira-lato A mãe de uma raça, a mãe de um pai de outra, né? É porque assim, é CRD, né? Seria Mas eu gosto de virar-lato Sem raça definida Sem raça definida Vira-lato Agora, vamos falar um pouquinho sobre o encanto, né? Deixa eu só, deixa eu só, deixa eu só, então O pai era a Yorkshire e a mãe? A mãe, ela tinha uma mistura com o Poodle Você pode dizer que ela estava com o pelo baixinho, mas ela era fofinha Aham Então, assim E aí, quando junta, então, essas raças Aí vira o CRD Por exemplo, é o CRD Mas ele foi pego na rua, viu, gente? Ele tinha anemia que ele tinha E todas as doenças e vermes, isso tudo Porque ela foi pegar na rua que ela estava com a cria E ela pegava comida do lixo para dar para eles Porque ela estava muito magrinha Meu Deus Então, assim, o Bob, desde o primeiro dia que eu peguei ele na mão Ele tinha medo, ele tremia Por isso que ele está, ele é um pouco assustado, né? E depois seis meses dentro de casa E depois ele comeu uma agulha Comeu uma agulha? Ah, meu Deus Eu tinha o maior cuidado com ele Eu fechava tudo Eu não sei como ele conseguiu Ele começou a vomitar, vomitar E aí, eu cuidando, falando para a veterinária Ah, não, deve ser verme Eu falei assim, não, eu já conhecia o Bob, né? Aí, quando ele comia, ele ficava um pouquinho com dor Aí, no final das contas, eu levei para o hospital Numa madrugada que ele vomitou muito E eu, recém cirurgiada E ele, fui com ele para o hospital veterinário Aí, eles tiraram uma outra sonografia Fez uma outra sonografia E falou assim Esse bebezinho gosta de comer tudo? Ele come tudo que ele acha pela frente Então, eu acho que ele comeu alguma coisa Era uma coisa brilhante, assim, na barriga dele Que ficava mexendo Era um alfinete Um alfinete grande, assim, daqueles de cabecinha Ele comeu, eu acho que ele engoliu um paninho E estava no meio Ah, é por isso que é importante, realmente Mas é que sorte Tem que ter cuidado, né? Foi por Deus, foi por Deus Porque, assim, aí o médico falou assim O que nós vamos fazer? A gente espera? Eu falei, não Põe para cirurgia já, né? Aí foi o primeiro super gasto, né? Meu marido Aí que está Se tem que ir cirurgiar, vai logo Já estava apaixonado Mas é bom isso, gente Saber que o cachorro, ele não está livre dessas coisas Então, ele pode comer Ele toma muito cuidado Ele não entende, né? Então, ele vai comer É preciso a gente realmente ter cuidado E não deixar o cachorro sozinho, né? E eu tomava cuidado, viu? Às vezes é necessário fazer uma cirurgia E vai ter um gasto Você tem que ter, gente Isso na cabeça Tem que adotar Por amor, tem, né? Mas também se você tiver essa condição Como você falou Para encher uma ficha Dizendo se você tem o tempo Se você tem a grana Para cuidar, né? Porque não é fácil Isso, e mesmo assim, né? Que é que no caso Ele tinha Mas, assim, a gente tem muitos cachorros Que você sabe Que estão bons para adoção Que estão de saúde legal Que eu... Minha vida mudou depois do Bob, né? Tanto é que eu faço parte De várias coisas relacionadas à cachorra Várias reuniões, né? Então, vamos agora falar Sobre o encontro, né? Temos mais fotos para mostrar? Vamos lá Esse é uma reunião do encontro, né? Me fala o que é o encontro Não, aí é uma reunião das... Condomínio? Não, é da Unidos pelo Insta Que é... O Bob é famosa Reino no Insta Unidos pelo Insta É um Instagram Que reúne os amiguinhos do Bob Ah, legal Quantos seguidores ele tem no Instagram? Ah, ele está com 10.600 Olha só 10.000 seguidores Olha a vovó que está em casa Lá, distinto Oi, vovó Oi, vovó Ela está de São Paulo Ela está aqui com a gente em casa Fala pra gente O que acontece no encontro, né? Vocês se reúnem com que propósito? O encontro, ele... Ele surgiu, na verdade Pela falta de lugares pra nós irmos com os nossos cães, né? Porque aqui... Não só em Natal Mas falando de Natal, né? Nós não temos lugares pra ir E não somos aceitos em qualquer lugar Principalmente pelo tamanho do Bob Se for um cachorrinho pequeno, todo mundo tolera, né? Mas se for do tamanho dele, já falam assim Ah, né? Já torce o nariz Mas eu levo ele pra todo lugar, sabe? Até no mercado, eu já deixei ele estacionado Enquanto eu ia comprar uma coisinha Mas o encontro surgiu disso De não ter pra onde levar E eu falei assim Quer saber? Eu vou fazer... Eu moro em Capim Macio, né? E nessa praça Que, na verdade, é um local verde De uma lagoa de captação Foi cuidada pelo nosso grupo de Capim Macio O grupo de Capim Macio Cuida desse local Porque lá tinha ponto de drogas E... E o encontro começou a surgir por causa disso Pra gente poder habitar o lugar E levar os nossos cães O qual é o quê? Juntam-se os cães de todas as raças É o encontro de todas as raças Vem vários profissionais, né? Da área Adestrador Veterinário Pet Shop Vai pra lá também E produtos da área pet E esse encontro vai ser do carnaval, viu gente? Vai todo mundo vestido de... Fantasia De fantasia E vai ter o... Ao rei e ao rainha Não, na carreira Eles vão ser sorteados pelo Instagram do encontro.rn, né? Do Instagram Também tem o Facebook E vão ser... Eles não sabem aí O ganhador vai saber na hora Legal, então já pra gente finalizar a nossa entrevista Já deixa o convite aí pro pessoal participar do próximo encontro Então, o próximo encontro é agora Amanhã, né? Amanhã É feita, já amanhã 18 de fevereiro Das 15h às 17h É muito rapidinho, né? Começou, terminou Porque é muito divertido Os cães vão E se interagem, né? Entre eles Que nem o Bob é medroso Ele usa uma fitinha amarela Desculpa, laranja Dizendo que ele é medroso Então, o povo já sabe, né? E aí tem o sociável E cada um recebe uma fitinha de descolorida E também recebe uma pulseira de identificação Pra concorrer aos sorteios que tem no dia Legal Muito obrigada, Ludinho Obrigada, Babi Boa sorte na sua vida aí com sua mamãe Encontra uma namorada bem bonita Tchau, pra todo mundo Tchau, dá um tchau Vamos pro intervalo, a gente volta já Tchau Tchau